Olá gente, aqui é o professor Luiz trazendo mais uma questão do vestibular novamente da FUVEST do ano 2011. Em um ponto fixo do espaço, o campo elétrico de uma radiação eletromagnética tem sempre a mesma direção e oscila no tempo, como mostra o gráfico. Então esse gráfico aqui é o gráfico de uma radiação e ele quer saber que tipo de radiação é essa. Para isso a gente vai ter que relacionar frequência e o tempo, para você saber qual é o tipo de radiação que está sendo emitida aí. Então você tem a frequência como sendo o número de oscilações de uma onda por um certo período de tempo. A gente pode encontrar, calcular essa frequência em Hertz achando o inverso do período e o período vai ser o inverso da frequência. O período de uma onda é um intervalo de tempo em segundo, onde cada ponto é o período da onda vai se encontrar, vai ter o mesmo, vai se propagar e vai completar uma oscilação. Então aqui o período vai ser justamente o tempo para sair de A até chegar ao ponto B, ou do ponto C até o ponto D. Isso aqui é justamente o período da onda. O que equivale também a dizer que isso aqui é o comprimento da onda. O tempo vai sair de A até B é período e o comprimento é justamente o comprimento λ da onda. No caso dessa onda que está aqui nesse gráfico, para a gente calcular a sua frequência, basta você encontrar o período, que é justamente o tempo para sair daqui e vir até aqui, que é justamente o comprimento de onda, que é o λ. da onda. Então o tempo para sair desse ponto até esse é justamente daqui até aqui. Considerando que cada intervalo desse seja 1 vezes 10 a menos 16 segundos, então a gente sabe que o período para essa onda é 1 vezes 10 a menos 16 segundos, justamente daqui até aqui, o comprimento de onda. Então a frequência vai ser vai ser o inverso disso aí, vai ser o inverso do período, que vai ser 1 sobre 1 vezes 10 a menos 16, a frequência vai ser então 10 elevado a 16 Hz. E essa frequência equivale justamente à frequência da radiação do tipo ultravioleta. Então para essa questão você teria que lembrar o que é o que é o período da onda e como você acha a frequência. Então aqui a letra C. Bem, essa foi a dica para vocês e a gente volta aí numa próxima com mais questões. Música 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 Legenda Adriana Zanotto